Viciei no gosto da sua boca Com você eu vou pra qualquer lugar Viu vontade de rasgar sua roupa Da tensão só de te olhar Já avisei que se você quiser eu pego e largo tudo Eu deixo tudo pra trás E saímos livres pelo horror Nunca pensei que você fosse tanto pra mim E eu já nem sei o que provocou o fim Baby, você era tudo Eu dei só você pra me deixar assim Pelo fogão Salve, sou meu, eu sou o Poesia Day Acabou de precisar um som aqui, vou dar uma atenção Ale, Nicolás Walter Post Malone As Sumer Estão no canal da CMK, CMK Beat Esse mês tem nossa vida com o canal da CMK Porra, tem um grupo pesado Sem neurose Espero que vocês vão ver logo menos Vamos ver como é que tá essa brincadeira aí Pra da barra Essa é o curso de longe Fora da ciência Tá frio na rua Quero ela doar Na minha cama De preferência Prova de resistência Ela rebolando de madrugada Tirando minha carência Cê sabe que eu nunca paro Não tiro o balto pro lado Cê vem com esse rebolado Até me deixa arrepiado Foi difícil de negar Com essa mina louca A noite toda foi demais Pela que você só ser o clone Som e sexo no carro Ouvindo poxa e malone Quem vê close não vê, corre Toda linda comigo, tudo cê pode Te quero pra sempre mantendo esse clima no cobertor quente funciona sempre quando eu tô puto Você senta no meu colo De repente Acalma minha mente Acalma minha mente Tá tipo cachaça, mina Muda minha casa Minha vida Melhora a minha autoestima Prometo que te mostro maravilha Nós até briga Mas na volta no mesmo dia Ai, calida Tô apaixonado nessa mina Só na dor na cama Quente nessa noite fria Fico todo bobo Quando ela me liga Pela que você só ser o clone Som e sexo no carro Ouvindo poxa e malone Quem vê close não vê, corre Toda linda comigo, tudo cê pode Pela que você só ser o clone Som e sexo no carro Ouvindo poxa e malone Quem vê close não vê, corre Toda linda comigo, tudo cê pode Ela grita celeira Dentro do carro ela fuma na panameira Louca perfumada esperando a sexta-feira Desde que ela queira Licente o mais, you know, I think meira Amiga pra mim Chapeuzinho da gruta Mas você só queria ser simples demais Seu coração tem essa vontade Porque ele já tá melo demais Quem é o marco dessa limpa Sem possessividade, sem botar numa coleira Tive tão linda no meio da beira Se tá achando pouco, você pode me pedir bem mais Vem final, rios e fogo Se de novo só vem me encontrar Tô amando esse jogo Mas não sei jogar Melhor viajamos pra Miami No reflexo, eu me amarro bandido igual com o Leone Quem te trouxe pra esse rolê É bem-vinda, pode fazer o que quiser Melhor viajamos pra Miami No reflexo, eu me amarro bandido igual com o Leone Quem te trouxe pra esse rolê É bem-vinda, pode fazer o que quiser Achei da hora, o anima sua De fala O anima sua No reflexo, eu me amarro bandido igual com o Leone Quem te trouxe pra esse rolê É, gordão, pô Tá gordão Cansadão já Quem te trouxe pra esse rolê É, cara, brinca muito Eu falei assim, pega a visão do bagulho Achei o som da hora Achei que o Ari botou o som no bolso Te falo Só versão bolada Ó, de pontiline Meio com uma voz Porra, bolada Cantando um bagulhinho maneirinho Te falo Sarnio, pô Clou da hora Os versos da hora Sarnio O Nicolás volta ali Com um verso bom também, tá ligado? Porra, da hora Do nada ali O mano falou Vou cantar reggae O Beat Vila Ele falou Me lembrou o reggae Mudou até a voz Agraçadinho Ai, caralho Marulô Dei até com flor de reggae no bagulho Sarnio no verso também Tirou onda Eu achei a parte do Ari Um pouco melhor Mas o Nicolás acertou também O clipe é da hora, tá ligado? É Meio clipe Meio... Como é que fala? Porra Tu gravando frontal, tá ligado? Tu gravando aqui Tipo Se gravando É, mas Metade de clipe Metade de história Marular Instrumental Da hora Tirar o onda Da hora Rapaziada Vejam só Vê o que vocês acharam Tamo juntos misturados Fazendo nas crianças Comenta o bagulho top Pra nós gravar naquele react E a norma é troca Tchau 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 Tchau